Olá, minha gente! Vamos falar de educação. Vou implementar em Ribeirão Preto as metas do nosso Plano Municipal de Educação, debatidos austivamente desde 2007 até 2015 e aprovado pela sociedade civil. Portanto, vamos implementar uma gestão democrática na educação em Ribeirão Preto, com eleição direta dos seus gestores na escola, com critérios técnicos de mérito e desempenho e também com consulta pública à comunidade escolar. Para a educação infantil, a nossa proposta é garantir vaga para as mais de 3 mil crianças de até 3 anos que estão fora das creches. No ensino fundamental, vamos universalizar esse nível de educação para a população de 6 a 14 anos de idade, garantindo que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. Vamos priorizar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a assegurar as médias nacionais do MEC. Para tudo isso, peço seu voto, seu apoio. 13!